Gente, então o recheio, eu botei na pressão, ó, franguinho, tá? Esse aqui eu já botei com alho, um pouquinho de shoyu, limão, pimenta do reino. Aí ele fica assim, um pedacinho, tá? Ó, já sequei, já tirei o resto da água, aí você vai fechar. Ó, tudo desfiadinho, tá vendo? Desfiadinho. Ah, botei alho também, alho, limão, shoyu, pimenta do reino e um cubinho daquele de... Caldo de frango. Oi, Lona. Aí, peraí, que a Lona vai ajudar aqui, né, Lona? Você vai ajudar, Lona? Olha lá, vídeo. Olha lá, Lona. Ah, ela quer pegar pra comer, você quer uma azeitona? Não. Não? Esse. Esse verdinho é ruim, vou comer assim. Pronto, ó, cebolinha. Cebola já tá douradinha. A gente vai colocar o nosso frango. A Lona tá ali assistindo. Oi, Lona. Tudo bem? Yami, yami? Agora a gente vai botar os ingredientes, tá? Pode até baixar aqui o fogo. Isso aqui é só o recheio, tá? O frango ser sozinho do jeito que vocês quiserem. Eu coloquei as coisas que a gente gosta, que tava sobrando na geladeira. Vamos lá. Colocar cenoura. Assim. Azeitona. Milho. Cebolinha. Picadinha. Vou exagerar, não, peraí. Ai, ai, deu olho? Será que é cebola? A maçã? Não tem maçã aqui, não. Yami, yami. Quando estiver pronto, a gente vai comer esse frango bem gostoso, tá? Torta, fala. Torta. Torta. Muito bem. Acho que dá pra botar toda a cebolinha. Na verdade, o recheio é por conta de cada pessoa, né? Eu colocaria palmito, mas a gente tá aqui na Rússia, pra cirurgias da Lona, e aqui eu não encontrei palmito. Ó, agora aqui, pra não ficar muito seco... Vou mexer, peraí. Oi? Yami, yami. Tá muito seco, vou botar só um pouquinho do molho de tomate. Esse molho, eu tirei daqui, e eu bati com um pouquinho de alho, e eu deixo prontinho, assim, na geladeira, pra quando eu vou usar. Só pra não ficar muito seco o recheio, tá? Acho que já tá bom. Tá bom, Luna? Você acha que tá gostoso? Sim? Mamãe, colo? Vou te pegar. Então, aqui, ó, tá o nosso recheio, tá aqui, do franguinho. Geralmente, as pessoas botam na pressão o frango, só o frango e a água. Eu já coloco temperado, pra não ter que ficar temperando aqui, sabe? Vamos agora pra massa, né? Deixa eu mostrar aqui. Minha, minha, minha. Vamos pra massa, Luna? Sim? Você ajuda, mamãe? Vamos lá. Cara, essa receita tá na minha família por anos. Minha avó tinha um bar, restaurante. Gente do Brasil todo, até da Argentina, descia pra Santa Catarina pra comprar a empada da minha avó. Hoje a gente conseguiu a receita, vamos lá, Luna, vamos lá. Ó, aqui tem 500 gramas de farinha de frigo e aí a gente vai colocar as partes mais secas primeiro, tá? Vamos lá, Luna. 100 gramas de manteiga ou margarina, 100 gramas. Eu tô fazendo metade da receita da original que minha avó passou, porque a nossa forma é pequena. Então, 500 gramas, calma aí, ainda não. 500 gramas de frigo, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de banha de porco. Eu procurei muito aqui na Rússia. Esse potinho tem 240, a mulher me falou. Então, eu vou tirar um pouquinho menos da metade, tá? Então, 100 gramas de banha de porco. Você vai... Isso, vamos mexer tudo, tá? A banha... Tem muita gente que faz só com manteiga essa receita. Minha avó disse que a banha dá toda a diferença, né, Luna? Parece um sabão. Minha avó. Né, Luna? Sim. E aqui nessas partes secas agora vai... Ih, esqueci o sal. Pode botar, aperta, aperta. Uma pitadinha de sal. 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 Vamos lá? Vou mexer primeiro aqui com a colher, aí você pode... Ih, vai ter que ser com a mão mesmo. Bota a mão, vai. Vai ficar uma farofinha, tá? Então, você vai dissolver. Não, não, na mesa não, aqui. Aqui, ó. Aperta aqui, ó. Aperta. Eca! Ui! Acho que é a primeira vez que ela mexe assim com umas texturas, né, Luna? Isso. Aperta bem. Aí, né, vai ficar todo esse processo. Aí vocês vão... A gente vai passar pra frente pra vocês. Ô, Luna, você tá fazendo sujeira? Aperta, aperta. Ajuda, mamãe. A gente vai fazer um padrão da vovó, da bisavó. Da sua bisavó. Eu vou botar só mais um pouquinho de banho. Eu acho que não é muito seco ainda. Oi, amor. Oi, amor. Vou botar mais um pouquinho de banho aqui. Ô, Luna! Não. Isso, aqui, ó, por dentro. Massa assim, faz bocadinhozinhos, ó. Massa bem. Esse aqui não pode comer ainda não, tá? Esse aqui. Tá cru. Bota aqui dentro. Pronto. Ô, Luna, eu que limpo, minha filha. Vou parar, vou... Não, vou parar. Não. Vamos fazer aqui o empadão da pizza? Sim. Vamos? Bom, tá. Calma aí. Agora não joga pra cima. Bota aqui dentro. Isso. Vou mostrar ali. Pronto, ó. Mais bagunça? Já amassamos bem? Peraí, deixa eu mostrar ali. Vai ficar, ó. Tá bem soltinho, tá vendo? É uma farofinha mesmo. Aí, agora, a gente vai abrir um buraquinho no meio. Não, 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 ainda não. Calma aí. Não é. Ai, meu Deus. Vou abrir um buraquinho aqui no meio pra gente colocar a gema. E o leite, tá? Então, pra essa quantidade é uma gema. E meio copo de leite. Eu achei esse copo muito fininho. Então, eu tô me baseando. Eu botei um pouquinho mais que a metade. Peraí. Vou botar aos poucos. Depois eu boto um pouquinho mais se precisar. Aí, ó. Você vai jogando a massa pro meio, pra parte líquida. A Luna, tá louca pra botar a mão. Amassa, amassa, amassa. Vai, Luna. Fica dois dias limpando essa cozinha depois dessa receita. Ó, tá ficando no ponto. Tá dando ponto, Luna. Oh, oh. A mamãe fez bagunça agora. Pega aí esse pedaço aí e joga aqui dentro. Aqui na mesa, ó. Vai. Pente corpos pra gente. Ih, uh. Vai, aperta. Vai, Luna. Aperta. Aperta. Então, pra quem não sabe, a gente tá na Rússia. A Luninha tá fazendo algumas cirurgias. Que só tem aqui na Rússia. Por isso que tem algum ingrediente. Que é difícil de encontrar. Eu, nesse empadão, eu colocaria palmito. Não achei palmito, não existe. É, eu tive que trazer uma mala com algumas coisas que não tem aqui. Nosso feijão. Ah, agora deu. Acho que deu o ponto. Eu nem vou botar mais leite, ó. Deixa eu explicar. Tá vendo que ela abre fácil, ó. Tá vendo? Essa é aquela famosa massa foda. Ah, você quer abrir? Então abre. Vai. Uou! Muito bem! Não sei se eu boto mais um pouquinho de leite. Estou fazendo tudo mesmo com o olho. Mas não precisa não, né? Eu vou ficar bem sequinho. Você tá comendo? Não! Vamos amassar mais. Vamos botar aqui pra amassar. Botar uma farinha aqui. Eu limpei a mesa, tá? Pera aí. Segura aqui. Vamos pegar a farinha. Botar seu bebê ali. Amassar bem a amassinha aqui, ó. Não, né? Fiquei ligado. Que ideia idiota da sua mãe. Vai, amassa aqui, ó. Então, a massa tá pronta. Eu só vou dar mais uma sovada. Aí a gente coloca num potinho com uma... Um plastiquinho. Deixa na geladeira por 20 minutinhos. Só pra dar uma sentada na massa. E assim a gente continua a receita. Luna, pelo amor de Deus, que desperdício. Não, 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 não. Chega. Desperdício de comida. Parou. Amassa, amassa. Aperta, aperta. Aperta bastante. Aperta, aperta. O que é isso? Dá um like? Amassa. Ela não cresce, não, porque ela não vai fermento, né? Acho que é só pra descansar mesmo. Vamos lá? Agora, surpresa. Rodei em todas as lojas aqui, ó. O que é o redor pra comprar aquele pau de macarrão? Não achei. Então, a gente vai adaptar com... Uma garrafa de vinho. Lavei aqui tudo, tá? A gente agora vai fazer a massa ficar bem fininha. Vocês vão ter umas... Vai ficar melhor. Aí eu forrei com plástico aqui a... A forma de madeira. Ó, Luana, me ajuda aqui, tá? Vou deixar aqui, ó. Essa daqui. Não sei se vai dar certo. Essa experiência. A massa esconega bastante, pode dar banha, dar manteiga... Tem que ficar bem fininha, viu? Pra ela não encruar. não estraga estraga essa não, amor pega essa daqui, ó, pode fazer faz uns bonequinhos, como é que faz os bebezinhos então, geralmente a minha avó ela faz naquelas forminhas individuais não aqui eu também não achei então a gente vai desfazer nessa isso, amassa assim com a mãozinha não, não te unia espera, espera ó, você tá estragando não, não, não vou tapar esses buraquinhos que ela fez com o dedo não ficou muito fininha não por causa da garrafa, né? mas a gente coloca, vou colocar assim e a gente vai amassando na forma né? aham não, Luna vou pegar aqui, eu esqueço a menina uou ela tá bem grossa ainda não, essa aí não a gente vai amassar essa daqui agora, tá bom? tem que apertar assim com o dedinho enfim, daqui a pouco eu mostro pra vocês que vai demorar um pouquinho olá ó, consegui fazer um cabalacho apertei bastante, passei um copo aqui no fundo tá vendo? a gente deixa essas beiradinhas assim pra depois quando botar a tampinha aperta, aperta aí agora agora vai pro forno pré-aquecido por dez minutinhos tá? só pra não correr o risco da massa ficar crua depois olha, 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 olha dez minutinhos no forno e a gente volta pra botar o recheio tá quente cuidado então tá, olha oi oi deixei dez minutinhos ali tá? só pra massa não ficar muito crua agora a gente vai fazer o recheio aqui o frango que a gente fez agora há pouco uau você quer comer? pode pegar então tá, vamos lá a gente vai fazer uma camada do frango ajuda a mamãe a pegar ali o frango eu deixei o frango sequinho mesmo por isso que eu não boto o molho de tomate muito como as pessoas geralmente colocam bota uma água porque senão o líquido do frango pode tirar a ideia da massa podre, né? com aquela massa sequinha então tá acho que já deu então tá mais um pouco mais um pouco isso, me ajuda obrigada ajuda ajuda ajuda? sim? então vai mais um deu, deu, deu agora chega então, olha sobrou um dedinho aqui pra gente botar o queijo e o requeijão peraí falta só uns cantinhos aqui, ó agora, ó o catupiry fica uma delícia eu não achei catupiry tá bom e ou tinha cream cheese ou um bem duro lá então esse aqui é entre o cream cheese e o requeijão nosso que é molinho ó, tá vendo? ele não é nem aquele molenga requeijão e nem o cream cheese uau vamos lá botar só uns pedacinhos assim de cima pega com a colherzinha aqui, ó pega com a colher ajuda a mamãe e já tem frango no requeijão a gente aqui em casa gostamos muito de queijo e por isso que a gente vai caprichar aí o queijo eu ralei naquele mais fininho a ideia era ser mussarela só que eu não entendo o que tá escrito lá nos queijos no mercado aqui na Rússia então eu peguei três pacotinhos de queijos diferentes um meio amarelinho mais branquinho e ralei tudo e misturei então tem um monte de queijo não é engraçado não gente eu vou limpar essa casa até o Natal pelo amor de Deus tá bom tá bom acabou acabou pelo amor de Deus para menina só deu agora o espacinho pra gente colocar a tampinha não bota a mão mais olha meu Deus a tampinha vamos lá eu já amassei aqui com a garrafa ai que vergonha né vamos aí te mostrar não mexe com a massa de dentro ela já tá meio cozidinha né então ela não vai grudar tanto nessa então você só bota assim por cima não tem problema e tira aqui as rebarbas nossa o que ela tá fazendo misturou a massa crua com o frango que a gente vai jantar cada vídeo de receita é um desperdício já fechei passar só uma juninha em cima não tem pincel então vai assim mesmo que coisa a gente passa com a mão você quer meter a mão no requeijão não é legal fazer isso não é legal essa mão tá suja gente vamos lá vamos botar no forno meu Deus o forno tá em 180 graus deixa eu mostrar aqui já volto ó gente acabei de tirar do forno ficou exatamente 40 minutos tá essa parte aqui da casquinha só pegar um pedacinho assim pra vocês experimentem ver se tá bem sequinha a massa e agora eu vou virar porque essa parte agora tá feinha né mas aí desenformado vai dar outra cara já mostro vamos abrir vamos cortar a torta Luana na hora de desenformar deu uma leve caída as laterais mas eu acho que fica boa vamos ver vou cortar aqui no meio ah essas daqui são as bebês da Luna que elas vão comer também ah ela que também vai comer quem que vai comer Luna essa? só essa? essa todas vou abrir vou mostrar o recheio tá ainda tá saindo fumacinho tá esperando um pouquinho dá pra ver? deixa eu levar aí mas ficou como esperado então a minha avó a bisavó da Luna ela faz naquelas forminhas individuais sabe? que a gente tá acostumada a comer nossa vida toda hoje eu fiz nela grandona mas a minha avó falou que essa massa você pode guardar na geladeira por até uns 4 dias e depois você usa a massa pra fazer papel de forno de forno e tudo mais acho que ficou gostoso vamos comer Luna você vai comer quem que vai comer mais agora? a Barbie a Barbie? você não vai comer não? não eu vou experimentar primeiro tá? depois eu dou pra Luna aí eu falo o que que eu achei não vamos mentir a massa que eu botei pra pré-assar antes da parte de baixo da forma acho que podia ficar uns 5 minutinhos a mais ela tá perfeita a massa é aquela massa podre mesmo sabe? ó ela quer esfarela e se você não comer e se você não comer o que que o povo vai falar? quer dar pra Barbie? ó dá pra ela comer? não não faz assim Luna nhami nhami mas tá aprovado gostei eu já fiz esse empadão pra aquelas massas que usam só só manteiga e a minha avó falou que usar banha com a manteiga que é o segredinho pra massa ficar essa massa esparelhenta mesmo sabe? ó tá vendo? é a massa podrena então é isso primeira receita da Luna no canal dá um like fala Luna Luna tá acabou de acordar ó gente 3 dias depois do nosso empadão de frango peguei a massinha que sobrou eu só dei uma sovada bem coloquei um pouquinho mais de leite só pra ficar mais morrinho Luna e você quer pegar a massinha Luna? e aí eu vou fazer uns pasteizinhos de forno tá? amassei aqui eu não tenho rolo então eu fiquei aqui com o dedo mesmo vamos lá vamos ver se dá certo fazer de queijo colocar no meio né? acho que é melhor colocar um pouquinho latinho aliás devia ter vindo com a massa em cima gente então calma aí vamos ver yum yum mamãe vai fazer pra você fazer um bem recheado aqui ó eu vou usar essa massa pra botar em cima tá? deixa eu botar um orégano tá bom tá bom Luna? yami yami ficou tipo uma espirra na verdade vou pegar um pouquinho mais da massinha aqui tem um buraquinho vou fazer uns remendinhos você comiu a massa crua é claro que é caca caquinha caquinha dá pra mamãe tá você comeu você comeu passar só uma geminha em cima só pra dar aquela dourada vai com o dedo mesmo então é isso vou fazer vários desse mesmo vou fazer vários formatos pra gente ver qual que dá mais certo tá? e aí vou colocar aqui na forma pode ter papel alumínio pra não grudar o forno já tá aquecido já a gente volta vou cortar com um garfinho pra gente ver como é que tá no meio esse aqui eu fiz só num formato diferente eita, eita eita, deu alumínio olha acho que embaixo poderia ter virado o pastelzinho deixa eu ver se tá com um bojinho cru peraí a massa embaixo não tá com gosto de crua mas eu acho que podia ter ficado mais douradinha hum, muita velona nada que tá quente olha ali ó uai fala gente fez um pastel como é que fala? pastel pastel deixa eu te dar um pedacinho aí você vai falar se tá bom, tá? quem quer pastel? fala eu eu dois, três e ai tá quente tá não mas sobrou bem você quer mais? você fica fazendo isso e parece que o pastel é ruim, gente tá uma delícia fala, vai, vai não não, não não, não 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 Legenda Adriana Zanotto